A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Salve, salve, rapaziada Tamo iniciando mais um videozão pesado aí pra vocês, certo, meus parceiros? Já vai deixando like no vídeo, se inscrevendo no canal E não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, demorou, rapaziada? Tamo aqui em mais um videozão de GTA V RP, certo, rapaziada? Tamo no trecho, certo? GLE e zona aqui, ó, cês tá achando que nós que é boy? Procedência trecho, rapaziada Acabamos de mandar lockpick ali Que nós tava de a pé, nós achamos essa daqui e falou, mano Vamos mandar, parceiro Mandamos a GLE e zona, rapaziada Só pra usar como cavalo, certo? Provável que não vai ser roubado, mas tá firme, ó Olha lá o Gipomata Manda, manda, manda Nem vê que ele pá Que não tá firme Rouveram na praia Eu... Eita, eu tô... Tô indo Deixa eu pegar ele, rapaziada Aê, achei que era... Eu vou ficar quietinho dentro do meu carro Sem falar com ninguém Sai, sai do bagulho Tá pra respeitar agora Vai lá o seu X9 Você vai morrer cedo, viu? Vai, 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 parça, vai Metei marcha O dano tá ali, velho Chapou, velho Dava tempo Olha o seu X9 Não vai logo te matar Viu, seu comédia O bagulho tinha errado A primeira, velho Olha, olha, olha 310 Manda, manda Manda que eu vou tampar a porta Vai Olha o esqueminha, rapaziada Aqui o dano não passa Ou passa, será? Vai rápido, parça Não pode desmulcar aqui, não Só mais 15 Demorou Vai embora Vai ser nosso 310 Receba seu doce, bebelas Mano, tá vindo Tá escolhendo o cap Só mais 5 Então tá na nossa, então Deitou, filho Já era? Eita, primeirinha da noite Coisa boa de se ver, rapaziada Nossa, quer ver como Mano vai atropelar o Matheus? Não, tá suave E aí, pra onde? Vamos acelerar Pra onde? Pois é, chega aí Tem que achar um bequinho, rapaziada Agora Achei Nossa, achei 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 Um mocó, rapaziada Parceiro Aqui, ó Não, Marquinha É bem errado, hein, mano Será que é suave? Deixa aí, ó Já era Ninguém entra aqui, não Bora Vamos de marcha, né, meu Trampinho Tá feito Eita Minha marcha Ficou sem porta Tá mais perigoso Tá mais perigoso Você tá na consola Aquele cagueta, mano Cagueta, né Vamos lá Laspinha no cassino Vai que Nossa, o cara tá ali ainda Tá além de pressa Coitado Aí é moiado também, mano Muito rápido Aí é Nossa, o cara vai guardar ali Ele aí vai lascar Vamos lá pro cassino Vamos lá, vamos dar raspa Rapaziada Tá meio tarde já, certo Por esse motivo Não tamo trombando Por enquanto Muitos veículos, certo É pelo horário Mas vai dar certo Tio, acredita Olha lá Nossa, o cassininho Tá apocando, hein Nossa Nossa, mas parece que tem um mano De fuzil lá no meio da rua Lá, mano Vamos dar uma olhada Calma Tem mesmo Tá armado, né Ixi, tá logo Eita, porra Nossa, mas eu tenho que se envolver no tiro Eu vou sair fora Tem marcha daqui Mas você viu, né Tem um amelie Olha lá Esse cara vai matar o outro atropelado lá, parça Quer ver? Olha lá Olha lá Eita, porra Nossa Parça Vai quietinho Vai quietinho Deu dever Dá pra mandar Dá pra mandar Vamos esperar um pouco Matou duro, velho Olha aí Olha o cara aqui Ô, amigão Beleza? Opa Não tô te escutando, chefia Nós vamos jogar no cassino aqui Tô te escutando não, chefe Beleza? Tá de boa? Suave, é nóis Não O que que o Matheus tá fazendo? Oxe O que que o Matheus tá fazendo? Ô, louco Ô, fi Você não tem medo de morrer, não? Vambora Ih, o Ghost O cara é armado ali, louco Eita, esse cara é louco, mano Meu Deus do céu O cara querendo matar nós ali O Matheus, ô, mano As paradas Ô, cara doido mesmo, hein, mano Suave, meus parceiros Mais uma Eita Eita, caiu Braceou, hein, parça Ô, bração Toca nada, viu Filhão Vambora, vambora Já tem uma 310 E uma AR12, certo, rapaziada Uma mili duque Então, mano Tamo tacando procedimentão, meus parceiros Não tamo se intimidando, não Apesar do horário Tem poucos carros Mas ela tá roubando tudo que vem pela frente Os menores Não deixa passar nada, né, meus parceiros Já era Vou até passar um kit na GLE aqui Porque tá meio quebrada Não tem Ô, já passa um kit pra nós aqui na GLE Vambora Tem até suspensão a arma, não Toma, filho Receba, seu doce 3 já foi pro Vale, hein Dá pra não voltar Pra pegar aquela BM, hein Ah, é Com a GLE é 3, né É, 3 já Pô, mas você deixou o bagulho à vista Deixa eu dar uma arrumada aqui, peraí É que a gente é fora do pneu Tem que colocar bem no cantinho aqui, ó Mesmo assim dá pra ver aqui ainda Ali em cima ali, peraí Deixa eu ver, rapaziada Ixi, mal aqui em cima Ixi, mal ali É bem errada Tem como não, mano Piorou, mano Aqui, ó Cola aqui, cola aqui Aqui, vou com a beca Já era, aí ninguém acha, não Bora Nem vem querer, pá Agora que acabou o horário de roubo Não vai achar várias Abre o teto, aí Abre o teto da... Nossa, aí recebeu doce Pô, os menores tá com um carro de 40 milhão Assaltando, filho Esqueça Tô meio enjoado Aquele jeito O menor é ruim É caixa braba Concezinha Nada Nada Vamos lá no cassino e pegar aquela BM Vamos lá, tem uma Mercedes lá, né Não, acho que é a BM Eu acho que é a Mercedes, passa Você tá me contrairando nas ideias, velho? Eu tô quase... Não, eu tô quase certeza Sério mesmo É uma Mercedes, pá É uma BM Tá, não vai ver, então Vamos tirar limpa as histórias, então Eita, eita Aquele panguão armado lá, hein? Pô, mas você é loucão Você sai subindo um cara pra outra arma pra mim Depois você vai E ainda tenta subir na... Nas motos, louco? Tem mais nada, hein? Só essas bocas abertas Essa XE não roubou no vídeo anterior, você lembra? Foi, pera Não roubou essa XE Deixa ele moscando com ela Deixa ele moscar de novo Pra ele ver os menores, ó Vamos ali na favela dar um raspa Ixi, mal foda Essa XE se joga em de lá Vai dar mó B, ó Vai Sabe, não acho que não Vai A gente achou destrancada Tomou roletana Não, mas tava lá no hospital Vamos lá no hospital, ó lá Vai pegar um veículozinho bom Acompanha, meus parceiros Você que é novo aí no canal Seja bem-vindo, certo? Meus parceirinhos Deixa o like aí Pra fortalecer nós daqueles piques Aqui, ó Valeu que a radiar Quer ajudar aí, patrão? Tá de boa, tá de boa, valeu Patrão Que brimada, jovem 160, velho Não, perdão, perdão Vê se tá aberto Tenta subir nessa mota aí Vê se tá aberto Deixa que eu Pegar um galão Nem vem querer, pá Que nota firmão Ó, Matheus Ó, Matheus Como é que vai, menino Vamos lá, rapi Aqui é especialista, rapaziada Nossa, que louco Onde que ele vai? Aqui é especialista Eu sabia que ia estar aberta a moto, mano O que é isso? Entra o cara Ó o cara segurando Eita, fi Opa, só o cara segurando O cara tá segurando a moto aí, ó Aqui Sai, boca aberta Ó o cara aqui, velho Não tem ninguém pra mim, não Não, o cara tá aqui Pra mim não tem ninguém Nossa, eu vou encher ele de De pancada, truta Vou encher ele de soco, rapaziada Mano, tá muito bugado, parça Vai, vai, vai Passa o kit nela Não tem o kit, não tem o kit, não tem Pega no hora, você vai pegar um agora Vamos ver Não, peguei um pano Eu vou me tocar essa aqui já Tava sem gasolina Passa Aqui é especialista em veículos abertos Não, o cara ficou panguando Sabia, na hora que eu vi a moto de um mano abastecendo Eu falei, tá panguando, parça Quantas vezes já não fui roubado desse jeito, mano Meu Deus do céu Bora, bora Marcha pra mata Vambora, rapaziada Mais uma, certo? Pano e gale V4 tá na mão dos menores Certo Dos cara Certo Dos cara que faz acontecer, rapaziada Vambora Vamos Vamos acelerar Você tem que mentalizar Você tem que, ó Mentaliza SC Foi mal aí, mano Suave Os caras são ladrão, rapaziada Nem vou arrancar muito Cadê o Matheus, mano? O que tá acontecendo com esse cara? Será que ele já foi pra mata, rapaziada? Vambora 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 Vamos acelerar, meus parceiros Que o bagulho tá rendendo bem, hein? Eita, eita Nossa Tá salseirando tudo, rapaziada Nós tá atacando o terror da cidade Tomando os boyzão, certo? Tamo fazendo acontecer na mata Ó, Matheus Tacando salada na motoca Ó, a gente dá aquele visual no cassino Opa, opa Quase perde o controle Mas se retoma aqui, ó Já era Vai estar dando a chumbo Nossa Parceiro do céu, mano Deu ver, rapaziada Ainda bem que ninguém viu Não vi a árvore, mano Estourou Ô, fi, boa E aí, piloto Só força E aí, João Você roubou minha meriduque E o vale? Eu não roubei, não, parça Roubou, cara Que tava no cassino lá, João Não, não fui eu, não Foi sim, João Não foi, parça Tô falando pra você Não é isso mesmo, então, frangão Quer ir pro time? É, tio Vambora Toca essa moto aí, tio Cola aqui, cola aqui É logo do pilantinho, rapaziada Do parceiro, mano Ah, mas tá ligado, rapaziada Ô, boca aberta Matheus, intoca ela ali, viala Essa moto aqui Não, onde que eu coloco ela? Cola aqui Vou te mostrar a nossa mata Não, deixa ele lá Deixa ele lá Pra ele te conhecer Já, nós já passamos Ah, era ele que tava ali É dele, é Willi Duque Era dele? É Nossa A mata dos menor Pilote, não se assusta, tá? Vambora O bagulho tá crescendo ainda Era ele que tava no cassino, então? É ele Já deixa mais uma aí deitada Já deita ela aqui, ó Os caras não Essa lá é do trecho também, parça? É, tá ligado É trecho, né? Ah, tá ligado Procedência vale, né? Essa aqui também Essa geleia também é vale, fi Deixa eu ir pra uacar aqui, né? Tá ligado Rapaz Vambora Mano, procedimento, mano Tá acontecendo, fi Eu tô vendo aí A tropa do Fazer acontece, mano Você é louco A menor tá Aquela Miri Duque ali é minha, hein? Louca Não, sua nada Agora é nossa É minha É minha Então é nossa Já foi arrancado peça Aquela ali já é Porque ali o Entrujão já tá vindo buscar lá já É Mano, vassourinha Já fez até o Pix Pode encostar ele na da concessionária, vai Não tem nada ali, mano Vassourinho Ô, tem uma moto ali, hein? Calma Só não vi qual que é Ó, na Vila dos Chaves, aí ó Vamos ver o que tem aí Aqui, ó Ô, queimado Quer ajuda? É, aê Ah, não Calma Passa o kit na moto dele aí, Matheus Passa o kit pra ele Passa lá, Matheus Passa lá Vixi, o dono da GLE O dono da GLE Para, para, para Vou mandar chino nele Não, não, não Corre, corre Olha ali o Mustang, parça Ele da GLE Ele acha que eu vou parar É o dono dele É o dono dele É esse carro aqui que vocês tomou dele É, roubado Olha o piloto Eita Nossa Segura, parceiro Eita, eita Nossa Segura, fi, segura Segura Eita Tropa do faz acontece Se você quiser me deixar no Vanille ali no Vila do Chaves Você vai comigo, parceiro Você vai até o final comigo Deixa longe Olha a Panigala ali, ó A Panigala ali, ó Julgada Mas como Nossa 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 Nossa, nossa, nossa Segura, fi Segura, fi Vambora Já era, Pinote Já foi, já Nós temos que deixar intocada essa aqui, meu parceiro Não, não, vai com o parceiro Nós não se estimulamos com nada e nem com ninguém É isso mesmo, é isso mesmo Tá entendendo? Eu quero saber se Passa um kit aí só e boa boa A mesma história Ô, Pelotinho, sabe o que nós buscamos hoje, parceiro? Eu não vou descer, não Nossa, tá vindo Qual que é a boa? Parceiro Tá vindo, tá vindo Tá com o rastreador, parceiro Novidade? Nós buscamos, nós roubamos um avião, cara E onde? Tá, porra No cassino ali, nós roubamos um aviãozinho particular ali Tá, porra, tá bom? Ai, caralho Nossa Quebrou, 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 fica aí Mano, tá com o rastreador Não tá, né, passou o kit, mano Eu acho que, eu acho que agora, eu acho que agora ele se consertou, parceiro Olha a XC ali, mano, meu Deus Mano, e se não vai trocar ideia com ele? Fala, parceiro, tá armado, velho Você vai querer, pá Calma, vou tacar macho O carro dele é uma banheira Calma Você agora não é morrer Nossa Nossa Esse é braço, piloto Meu Deus do céu, piloto Meu Deus, piloto Caiu de pé, Mano Mais uma batidinha, tá? Pô, para no mato que eu vou sair correndo Eu já tô tomando energético aqui E ele tá vindo, tá? Tá vindo É, tá com o rastreador, mano Acho que agora é só o capetinho mesmo, agora É, tá com o rastreador Olha só, mano Nossa Cara, é uma piloto Você quer matar eu, você fala Bica no mato aí, quando eu sair correndo Tá suave, tá vindo não, parceiro Suave Eita, tá vindo Nossa, piloto, meu Deus, viado Vai pra pescaria, vai pra pescaria É, tacar macho pra pescaria Não pula da ponte, não pula da ponte Mais nada, viado, ainda bem que eu sei nadar Tá quebrando, parceiro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou pular no pier, vou pular na água Vamos pular na água Vamos pular na água Vamos pular na água Calma, vou pro pier, vou pro pier Aí, ó, vai reto Não, 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 não Sai fora Sai fora Não, piloto, não vai chegar Calma, parça Calma, chega Direita aí, não chega no pier, não, viado Chega, chega, viado Não chega, mano Calma aí, parceiro Nossa, eu vou morrer, olha Aí, ó, desse jeito aí vai chegar mesmo Calma, viado Você está muito desesperado, parça Vai chegar aqui, ó Daqui a pouco na HP, burro Ai, caramba Parece que esse cara está vindo Descendo lá Meu Deus O tempo eu subi no carro desse cara, mano Meu Deus Parceiro Está vindo Não, está vindo, parceiro Está vindo Vou ligar para o meu advogado aqui, já Está com o rastreador, viado Está com o jammer aí? Ó, se ele vir aqui é porque está rastreando Ele vai, cara Está rastreando, mas está rastreando Você moscou, mano O carro vai parar, mano Não, aí não, viado Calma, calma Aí não Passa o kit Passa o kit Não, eu não deixo Passa Ai, está vindo Ele está vindo Corre, corre Corre, velho Ô, sai fora, mano Sai fora Passa o kit Passa o kit Corre não, boca aberta Ô, boca aberta Passa o kit lá, parça Corre Os caras ali, não Rapaziada Deu ruim Vou tirar até o x Nossa, está vindo Caramba Caramba, rapaziada Meus parceiros do céu, mano Deu ruim no vale, hein, mano Deixa eu ali ver, parça Calma aí que eu vou dar uma olhada ali, mano Aqui não dá para ver, rapaziada Tem um buraco aqui, eu acho que dá Caramba, rapaziada Que fita, mano Calma, mano Está indo embora Vamos dar uma olhada Bem de quebradinha, rapaziada Vamos descendo aqui Devagarzinho Os menor vai ver O que esse cara quer Calma aí, parcero Deitar aqui, mano O que será que esse cara quer, rapaziada Não sei se é o dono do carro Acho que eu vou ali ver Vou ali ver, vou ali ver, rapaziada Eu fui lá, mano Não se te mira com nada, não Eita, meu Deus Cuidado aí, parceiro Cuidado aí, nada Te mete em marcha Vai, parceiro Quer ajuda aí? Não, entra Está de boa? Está de boa Não, viado O cara está com a roubada aí, cara O cara está com a roubada? Agacha aí, o cara vai te matar Agacha, agacha Não, deixa eu entrar aí, parça Deixa eu entrar aí Entra aí Você é louco? Vai deixar os caras me matar, parça? Vem, Juninho, cara O cara está ali, Juninho O cara está ali, Juninho Deixa eu atrapar Deixa eu atrapar Nossa, eu estou com os ladrões, rapaziada Eu estou com os ladrões Está preso, viado Dá uma arma aí, parça Mata, mata ali, ó Cusão, ali De a calhão, no beco No beco, viado De terno Puta, Cusão No beco Aí, ali, de terno Boa, boa Boa Nossa, matou Ô, parceiro Boa Tem vaga aí para mim Esse chevete aqui, mano É meu parceiro É meu parceiro Ô, não, foi logo tomado, mano Nossa, aconteceu Quem que é ali na frente, ali? É o Juninho, cara Juninho, o Pachorrilha Estou ligado Nossa, cadê os caras? Deixa eu dar um salve nos caras ali Aí, ó Ê, cachoeira Boa, fio É parceiro meu É parceiro meu, viado É parceiro, é parceiro Ê, viado É meu parceiro É meu parceiro Está suave Você é louco O que que deu aí, parça? Os caras recebeu nós ali Nós estávamos se escondendo aqui, mano Nossa Mó salseira aqui, mano O cara roubou a GL Do Juninho, Cusão Não acredito, parça Do Juninho? Mano, vem atrás O que você está fazendo aqui, Cusão? Os caras me recebeu ali, Cusão Não, eu vim dali da ponte ali, cara Os caras me recebeu, cara Ah, entendeu Ó, mano Aí, vamos meter mais É nós, rapaziada É nós, estamos juntos, hein, rapaziada Meu Deus Eu entrei no carro dos... Nossa, que louco Eu entrei no carro dos caras, parça Nossa, era logo do Juninho, barulho Meu mano, do céu Deu bolete pros menores Rapaziada, é o seguinte Vamos estar finalizando esse vídeozão por aqui, certo? Quem curtiu, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Tipo o sininho Parceiro, já era? Você sabe quanto tempo, ou não? Pior que não, irmão Vamos de marcha, vou de marcha Só mais um Demorou Rapaziada Só pra acabar a noite, como? Supimpa, meu parceiro Já era, só não tem jeito Meus parceiros, vamos estar finalizando Eita, boca aberta Deixa eu finalizar aqui a parada Tem como? Desculpa aí, meu parceiro Rapaziada, vamos estar finalizando esse vídeozão por aqui Quem curtiu, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho mais as notificações E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeozão Falou e fui Quer roubar meu brilho Quer levar meu pingentinho Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquito ezinho Voando só de jatim Parte o pronto baile Opção de traje